Música Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais Escolha o seu artista favorito e ligue para Oito quatro, quarenta e nove, cinquenta e quatro, setecentos e noventa e sete ou oito quatro, setenta e cinco, oito seis, duzentos e trinta e quatro Faça já a sua recomendação Fica a par dos nossos programas Você é o ministro da cultura Mas ok, você escreve Hora da bagunça Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça Muratini Miteko Sawi Consultor o médico Seja bem-vindo ao mais consultor o médico Nosso Papo Aqui, na Geração 21 TV O teu canal de primeira online Mira tu ex O meu lugar, o idimo, tudo que dá taco Só há na boate Onde durmo eu não sei Se como hoje acho, amanhã não amo Eu sempre vivo assim Vivo assim Nananá Eu não sei como só acredito, amanhã vou vencer Acredito vou vencer Eu não sei como só acredito, amanhã vou vencer Nada tá tudo bem Onde eu passo Onde eu passo A vida é tão complicada O viver assim Mano está uma baza, é um sempalhota né casinha Minha vida é da rua, rua Eu lavo o carro e dimo tudo que dá taco Sou anapuati, onde durmo eu não sei Se como hoje acho amanhã não há Eu sempre vivo assim, vivo assim Nananá, oh yeah yeah Oh nananá, oh yeah Eu não sei como só acredito, amanhã vou vencer Oh oh oh, acredito vou vencer Eu não sei como só acredito, amanhã vou vencer Oh oh oh, eu vou vencer Minhas senhoras, meus senhores, nossas curiais, saudações Eu sou ex-diretor, o Diniz António é quem está a capturar as imagens Está a assistir o programa Nézio e El Pedro Entramos com essa música, qual é o título da música? É amanhã Amanhã né? Claro Entramos com essa música amanhã Amanhã o que? Amanhã vou vencer Amanhã vou vencer Então seja bem-vindo ao nosso programa Cumprimenta os nossos fãs e fiéis telespectadores E diga-nos como é que foi o seu final de semana O meu final de semana foi tão bom, foi tão divertido Ok Só agradeço por estar aqui Deus ainda por hoje me protege Deus ainda por hoje te protege A nossa câmara é aquela Estamos a falar com quem? Afinal de contas Boa tarde família, boa tarde Mozambique Boa tarde África a todos Aqui sou Mira2x Fale para a família ali Sou um cantor que Entrei na música Para gostar de música Entrei na música Para a confiança e a fé que eu tenho E a fé que tens Ô mano, de onde és? Sou de Cabo Delgado Cabo Delgado? Claro Ok Estás há quanto tempo A fazer música? Na música Tenho há cerca de 7 anos Oh! Tenho 7 anos na música Tens quantas músicas? Ainda não tenho a oportunidade de estar aqui Vou conseguir a oportunidade como essa Fazer a gravação Porque Pela situação que eu passo na minha vida Já A responsabilidade não está a permitir Chegar nesse ponto Espera 7 anos O que eu quero perceber É que você está 7 anos na música Claro Como é que alguém fica 7 anos na música E tem uma música? Nós somos As outras pessoas Que gostamos de um álbum Ok Sem ter alguém para nos ajudar Ah, você ficou 7 anos a gostar de música Não a fazer música Fazendo música Sendo tocado lá Nas bairros Ah, a sua música era tocada lá nos bairros? Claro Agora Estás a mentir para mim Ou estás a falar a verdade? Estás a falar a verdade 7 anos na música Mas tens uma música Como? Estou falando a verdade A tua música A primeira música Você fez quando? A minha primeira música Ou as minhas primeiras músicas Que eu fazia Era rap Ok Ah, depois decidiu Engrenar-se Nesse estilo E fazes que estilo musical? É... Afrobeat Afrobeat Há quanto tempo? No Afrobeat? No Afrobeat Fazia cerca de Um ano Ok Ontem nós conversámos nos bastidores E disseste que tinhas uma história Por contar Eu perguntei-te algumas coisas E disseste E pá Ei, hoje Repisaste novamente A sua infância Foi Meio Complicada, não é? Claro que sim Será que podes Novamente contar Como é que foi? Porque Apenas contou para mim Claro Então é preciso que As pessoas que estão a assistir o programa Saibam O que realmente aconteceu Claro que sim Pela vez que você acabou te dizendo A minha infância Não foi tão Tão Bom Ok Passei numa dificuldade Até hoje Estou passando Ok Só Ainda mais eu enfrento Aquilo que eu enfrento Dizendo que Eu acredito na vida Na vida Nada é impossível Na vida Nada é impossível Na vida tudo é possível E eu procurei saber Lá nos bastidores Vamos levar isso ao ar Eu procurei saber se Tens alguma formação acadêmica Se conseguiu terminar O ensino Geral Infelizmente eu não consegui terminar Não conseguiste terminar Claro Terminou que nível? Terminei até sétima classe Terminou até? Sétima classe Sétima classe Abandonou a escola Ou Foi por vontade própria Ou Abandonou a escola Por força maior Não abandonei a escola Por vontade própria Ok Somente abandonei a escola Por condições Condições Que eu passava na vida Que passava na vida Ok Com quem vives? Eu vivia com a minha avó Ok Sou infelizmente alvorado Vivo tão sozinho Uma vida Arriscada Vida arriscada é o que? Tipo Quando Você diz que Vivo uma vida arriscada Essa vida arriscada É arriscada Em que sentido? É arriscada Por dizer que Eu Passava na situação Ok Que eu próprio Não conseguiria enfrentar Se somente tenho Fé Amanhã Pode ser melhor que hoje Ok Uma vida que eu passei na rua Você já viveu na rua? Ou uma Porque Às vezes eu costumo A perguntar Essa coisa é dizer Que eu cresci na rua Tem dois lados De crescer na rua Porque eu também Cresci na rua Claro Crescer na rua é o que? É sair do quintal Ir brincar com pessoas Que também Mais tarde Assim Eu também Saia da minha casa E ia brincar na rua Cresci na rua Claro Agora até Os meninos da rua Que dormiam mesmo na rua Agora quando você diz Cresceu na rua Tá já a dizer Cresceu na rua Em que sentido? Alguém que dormia na rua Ou alguém que ia à rua? Alguém que dormia na rua? Você dormiu na rua? Claro Você já dormiu na rua? Dormi na rua Quantos anos? Ou você foi à rua Com quantos anos? Foi na rua Com Dezoito anos Não Aí Acho que estás a mentir então Não estou a mentir Espera Você já dormiu na rua Com seus dezoito anos? Claro Nossa câmera está ali Meu irmão Você já dormiu na rua? Com dezoito anos Porque Eu vivia com a minha Avô Você vivia com a sua avô Depois o que aconteceu Para deixar de viver Com a sua avô? O que aconteceu Eu Sou um órfão Você é órfão Mãe e pai Ok Então Eu vivia com a minha avô Avô Vemos Uma vida Então mesmo Avô Eu tinha que dizer Que eu tinha que viver Com o neto E Lhe ajudando Essa vida Ok Mas Por dentro ou por cima Tinha Tinha Deus Então O malho Que acontecia na família Eu Era um neto Que era considerado Coavô Ok E o malho De tio e tia Não gostando de mim Nesse caso Você quando Espera Tua avô Está em vida ainda Claro Agora Você só era considerado Coavô Coavô Os tios As tias Já não tinha aquele gosto De dizer que De me considerar Como sou um filho Ok Então Sempre Acontecer Algo Diferente Na minha vida Eu sempre Enfrentava Dizer que Um dia Eu posso Sair de casa Tentar procurar O meu melhor Porque eu sou Eu sou homem Eu sou rapaz capaz Pela minha paz Exato Somente Eu não posso Perder a liberdade Na minha vida Dizer que Eu vou me sentir Serem capaz De fazer algo Agora Quem te tirou da rua Já que Já viveu Com 18 anos De idade Na rua Quem tirou ele da rua Quem me tirou da rua Eu agradeço Meu irmão A minha cidade Ok É quem me tirou da rua Quem A minha cidade Ok É quem tirou ele da rua Claro E tentar Me ajudar Sobre-se Quando me tirou da rua Ele contou Eu tenho um sonho Eu sempre gostei Eu gosto muito Da música E eu Acredito na música Da música Eu vou ser alguém Um dia Ah sim Tens quantos anos? Tenho 21 anos 21 anos Claro Significa que Só se passam 3 Anos Que está fora Das ruas Claro Mas como é que é A vida da rua Como é que é Será que pode Partilhar um pouco Conosco A vida da rua Porque se mentiras Eu também tenho meus amigos Que cresceram na rua Crescerem mesmo Claro E quando você toca Eles te batem Bem A vida da rua A vida da rua É tão boa Ok A vida da rua É tão dura Ninguém gosta Da vida da rua Principalmente a gente Passamos uma fase Em que Deus Talvez nos dá Uma fase Para aprender No mesmo Ok Então De tudo aquilo Que eu passei Na rua Para conseguir algo Para comer Você deve Sacrificio Fazer sacrifício De qualquer pessoa Sacrificar-se Nesse caso Para tentar Ter algo Meter na boca Mas que tal Nesse momento Que você viveu Na rua Nunca furtou Nunca roubou Nunca tirou Nunca se aproveitou De alguma coisa De dono Na minha vida Eu nunca enfrentei Isso porque me acredito Que eu sou rapaz Capaz de fazer Qualquer algo E como é que Curias Eu lavava carro Ok Para conseguir Qualquer algo De comer na boca Eu carregava A minha música Diga Uma parte Tem uma parte Que diga Que sou na puati Na puati É o que é isso Na puati São a gente Que São a gente Que carrega Qualquer algo Para ter Você carrega Algo Estivadores Estivadores Claro Estivadores Queria tocar Nessa boca Ok Então você já foi Estivador Estivador Carguei Algo Onde as pessoas Me dando Um pouco Que pela melhor Eu estava A grande ser E consegui Algo Para comer Ok Vamos lá Agora essa música Amanhã Não sei Amanhã De vencer Amanhã De vencer Amanhã De vencer É resultado Do que Você viveu Essa música Na rua Nesse caso Claro Sim Essa música Define Uma história Básica Uma história Tão real Baseada Em factos reais Claro Agora como é que A sua relação Vai com a sua família Ainda é tóxica Ou está Assim que Normalizada Ou equilibrada A minha relação Com a minha família Até hoje Não está Em condições Ainda não está Em tudo É por isso Que eu Escolhia Dereque Eu Sou rapaz Tenho que Ir Com a minha vida Salvar a minha vida E tentar O meu melhor Se Deus Quiser Um dia Pode me dar A minha data Mas você está Mais para um estrangeiro E não um moçambicano Enquanto Seu português Seu sotaque O T não termina Porque quem viveu Na rua Aqui Na cidade Sabe Você não fala Mal português Claro que sim Você não fala Mal português As terminações Não são Familiares Agora Meu amigo Entre nós Você é moçambicano Ou estrangeiro Eu sou moçambicano Eu sou moçambicano Sou de Cabo Delgado Entende bem? Claro que sim Mas também Não Não O rosto dele Não é do moçambicano Não 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 Sua mãe chama-se Olença A lua Esses homens São improvisados Quando Alguém chega Ao Moçambique Claro Faz de tudo Até coisas Só que existe Aquelas coisas Por isso Eu estou a perguntar Amigo Você é moçambicano Ou é um estrangeiro Abandonado É moçambicano Eu sou absolutamente Moçambicano Eu sou De Moidumbi Estreito de Moidumbi Eu sou Ngoni Ngoni Claro Não sei Estás mais Enganado É o que Eu até podia Levar o motofone Ligar para o meu Brado Que vive lá Sim Ver se falas Com ele Sério Vai saber Se és moçambicano Ou não Pode Claro que sim Faça a tua vontade Eu sou Ngoni É brincadeira É Fora dessa música Amanhã vou vencer O que podemos esperar Eu quero encorajar todos Quero encorajar todos Tem muito trabalho Boa Ok Tem muito trabalho Boa Só Também Tu vai pedir A gente Seguir a minha página Mira a tua ex Tem muito trabalho Boa E não perder Essa oportunidade Ok Não somos Novos cantores Queremos Tentar conquistar Mercado E ainda mais Vamos Prometer Fazer Bons trabalhos Prometer Fazer Crescer A parte de música Prometer Crescer A parte de música Qual é a sua Fonte de inspiração? Com dentes pirais É o mistério Com David Carrera David Carrera David Carrera É um brasileiro Não É de onde? É que? É norte-americano? Claro Ah, então você Puxa a maninha em inglês Não, não How are you? How are you? Aí É na casa dele Ainda não cheguei nesse fato Nem nós pôs Abandonar Com a sétima Não, mesmo na sétima Nós Começamos a ver o inglês A partir Da sexta classe Claro Agora Você abandonou Na era de 2005 Ou abandonou que era? Porque nós Que fizemos Malta Em 2008 A gente já Vinha inglês lá Abandonei Na era de 2013 Então Você não chegou De vez na escola Porque lá Que abandonou 2013 É perto Significa que Ainda já se falava A partir da sexta classe Agora Além do David Carreira O que mais? É Calema Calema Claro Agora Qual é a relação Do seu ritmo E o ritmo Dos Calema E o ritmo De David Carreira Por exemplo Qual é a relação Do seu estilo musical E as suas fontes De inspiração? Isso chega em uma fase Em que Eu gosto Porque eu faço Afrobeat Afrobeat Misturado com Fizomba Ok Conheces alguma música Dos Calemas Por exemplo? Podes cantar Uma música Dos Calemas Agora Uma música Que saiu agora E canta Maria Joana Maria Joana Essa foi a música De Calema E David Carreira Que eu me experimento Uma música De Tintinu Anda Comigo Ok Ele canta Anda comigo amor Eu prometo Que eu vou Ficar de ti E se achare Que foi Pouco amor Ainda do temelho A versão de mim E de nada Ok Muito obrigado Estamos na reta final Do nosso programa Gostaria De abrir Mais um espaço Para que Deixasses Contatos Beijos E abraços Namora né? Claro que sim Namora Mas já falou pra cunhada Que eu Não sou tão viciado Cresci na rua Prena não se assustar Quando um dia Sonhares A dizer Minha lata Minha lata Minha lata Já contou né? Não Eu contei tudo Porque eu Tenho que contar Acompanhei uma história Aquela história Foi contada Por quem? É Alifak Alifak Contou uma história É uma história né? Diz que Havia um cobrador Que gostava muito Da Filha do Vahane Gostava muito Da filha do Vahane Da filha do Vahane Queriam um gajo Que tem? Dinheiro Tem dinheiro Claro Epa Cada jovem tentou De tudo Só que Um dia Um certo dia Eles Pegam uma frota De uns turistas Que iam até As cangostas Ou ir à de Moçambique Muito dinheiro Não foram? Vieram Cada um ficou Com a parte dele O motorista Ficou com a parte dele O cobrador também Ficou com a parte dele Ela só tinha dólares Dali Foi Até a filha do Vahane Disse Eu já sorri Que tal? Aquela não sabia Que a caldinha É cobrador E levou para um melhor hotel Time de ferrar Tá sonhando Resta, resta, resta Rola, mista Foi Descobri Que porra Me chandaram Com o cobrador Então será que Nunca aconteceu Você com a cunhada Lá depois Ter aquelas lembranças De lá Não Eu nunca fiz isso Ok Quanto mais Eu quero conhecer Alguém Eu lhe conto Ok O que você Exato Antes de entrar Na relação Eu lhe conto A realidade Ok Eu realmente sou assim Eu vivi isto Passei por aquilo Um dia Pude me ligar Dizer que amor Estou mal Também Eu não consegui Então deixa lá Seu contato Se alguém estiver Interessado Um que estiver Comovido Com a sua história Este é o momento De 866 92 71 600 Outro contato Alternativo Ou é único O contato Que tens É único Tens mais Outro número Não É único É único É tudo É tudo Como diz Lilueno Podemos fechar a televisão Claro Só Eu queria fazer um favor Para toda a gente Não esquecer Seguir minha página Tem muitos trabalhos Tem trabalhos bons E Sem muita magia Não esquecer Seguir página Óbvio Magia é dizer que Formiga Engoliu coco Então Não se esquecer De seguir página Não se esquecer De Curtir boas coisas Ok É tudo É tudo Podemos fechar a televisão Claro Ok Chegando a esse momento Queremos agradecer A você que estava Acompanhar o nosso programa Dizer que eu sou Delmax De Makeup É Denis Antônio Capturou as imagens Nézio Na companhia Do El Pedro Assistiu o programa É Eu não sei Se é montagem Ou miragem Mas O jovem veio até Me contou essa história E eu disse Sua história É uma história De superação Porque É preciso Acreditar Eu sempre Neguei que as suas Se metem na criminalidade Por exemplo Para viverem Para Ultrapassar Algumas dificuldades Porque Não é necessariamente Que Tu Roube alguma coisa Tire alguma coisa De alguém para Vencer na vida Então Esse jovem Como disse Se ele estiver A enganar Ou de voltar A dizer Aquela mano Aquela foi uma história Do boy Ir dormir Então Fique Na companhia De restante Programação Da geração 21 Mais uma vez Eu sou Delmax De Meica Esse programa Foi transmitido Pela geração 21 TV Onde as fitinas Não passam O seu canal De primeira E de seguida Queremos agradecer A ONU A limitada Que tem dado Maior suporte Ao nosso Canal Assim como Ao nosso programa E a você Que nunca deixou De acompanhar O nosso programa Vamos com as promessas De voltar Nas próximas Edições Minha vida é da rua Eu lavo caro e dimo Tudo que dá taco Sou anapuati Onde durmo Eu não sei Se como hoje Acho amanhã Não amo Eu sempre vivo assim Vivo assim Nananá Oh yeah Oh nananá Oh yeah Eu não sei como Só acredito Amanhã vou vencer Oh 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 Acredito vou vencer Eu não sei como Só acredito Amanhã vou vencer Oh 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 Eu vou vencer Nada tá tudo bem Onde eu passo A vida é tão complicada O viver assim Não estão a baza É um sempalhota Nem casim Minha vida é da rua Eu lavo caro e dimo Tudo que dá taco Sou anapuati Onde durmo Eu não sei Se como hoje Acho amanhã Não amo Eu sempre vivo assim Vivo assim Nananá Oh yeah Oh nananá Oh yeah Eu não sei como Só acredito Amanhã vou vencer Oh 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 Acredito vou vencer Nananá Eu não sei como Só acredito Amanhã vou vencer Oh 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 Eu vou vencer Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234 Faça já a sua recomendação Fica a par de nossos programas Você é o ministro da cultura Mas ok Você escreve Hora da bagunça Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça Muratini Mitekosawes Consultor Médico Seja bem-vindo ao mais consultorio médico Nosso Papo Aqui na Geração 21 TV O teu canal de primeira online Olá